Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária, quarta-feira, 12 de novembro de 2014. Senhor Presidente, eu peço a V. Exª que coloque em pauta agora a resolução nº 81 de 2014, de autoria de vários deputados. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura do expediente sobre a mim. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução nº 81 de 2014, de autoria de vários deputados, que altera a resolução nº 110 de 1996, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar dos Deputados Estetais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e cria a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Retorno à relatora da matéria no âmbito da mesa, diretora, deputada Eliana Pedrosi. Sr. Presidente, peço permissão para ir direto ao voto, ao relatório, ao projeto de resolução nº 81 de 2014. Autorizado, deputada. O referido ao projeto de resolução, tendo o número de assinaturas necessários, de acordo com o previsto no regimento interno desta Casa, e que também não fere nenhum dispositivo constitucional, eu dou por aprovado o referido projeto no meu relatório. O parecer favorável da deputada Eliana Pedrosi, pela mesa diretora, em discussão, parecer da mesa diretora, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer ao projeto de resolução está aprovado com a presença de 14 deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer no âmbito, ou melhor, deputado Robério Negreiros, vice-presidente da CCJ. Desiguindo a deputada Eliana Pedrosi, para relatar, proferir o relatório ad hoc. Sr. Presidente, apresento meu relatório ao projeto de resolução número 81-2014, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dizendo que o projeto atende a todos os requisitos de constitucionalidade e juridicidade, e, portanto, sou pela aprovação, pela admissibilidade do referido projeto no âmbito desta comissão. Em discussão, parecer da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Que os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. O parecer, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto, está aprovado com a presença de 13 deputados. Em discussão, o projeto de resolução 81-2014. Em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Essa presidência informa que a proposição necessita de 13 votos favoráveis para a sua aprovação. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. Os contrários, votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. Deputado Aguaciel Maia. Ausente. Deputado Alírio Neto. Deputado Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Presente. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Celina Leão. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputado Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Alírio de Ausente. Para sim. Deputado Joy Valle. Ausente. Deputado Liliane Roriz. Sim. Deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Roberto Negreiro. Sim. Deputado Ronan Neymer. Ausente. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Elton Luiz. Sim. Deputado Azir de Roury. Sim. Projeto de resolução. Alcançou 13 votos favoráveis. 11. Ausência. O referido projeto de resolução está aprovado em primeiro turno. Projeto de resolução número 81-2014. Com 13 votos favoráveis. Oi. 11. Ausência. Indago, senhores deputados, se há alguma outra matéria a ser encaminhado a ex-plenário no dia de hoje, não havendo, declaro encerrada a presente sessão ordinária.